A segunda vez seguida em Santa Luzia, a falta de sinalização tem contribuído para que um cruzamento de um bairro lá da cidade acumule vários acidentes. Uma das ruas foi asfaltada há poucos meses e a velocidade dos veículos aumentou. Desde então, segundo os moradores, as batidas são frequentes e todas elas foram flagradas por uma câmera de segurança. O veículo que segue pela rua avança e atinge em cheio outro carro que sobe o cruzamento. No mesmo local, uma moto não consegue frear a tempo e bate na lateral de um carro que sobe a rua. O motociclista, que carrega uma bolsa de entrega de comida, cai no chão com a batida e derruba a moto no asfalto. Já neste outro acidente, uma Kombi e um carro passam pelo cruzamento na mesma hora e não conseguem evitar a batida. Karine mora em frente ao local e tinha acabado de chegar em casa quando aconteceu o acidente envolvendo a Kombi. Ouvi o barulho e falei assim, nossa, infelizmente é mais um acidente. Desci correndo e na hora que eu fui ver, tombou a Kombi. Então a Kombi já caiu aqui e acidentou o rapaz que infelizmente acabou machucando o braço. As cenas se repetem em qualquer hora do dia. Anoitecia quando dois carros se chocaram no cruzamento entre as ruas Urupema e Iverapuera no bairro São Cosme de Baixo, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Restos de veículos ainda estão espalhados no local. Todos os flagrantes foram registrados por esta câmera instalada em uma das casas na rua. Tales mora no bairro e já viu vários acidentes aqui. Toda semana tem um, dois. Teve ali uma Kombi capotou, acho que na sexta-feira. No outro dia de manhãzinha, teve um aqui leve. Aqui na esquina não tem nenhuma sinalização, como placas de pare ou escritos no asfalto. O local também não tem quebra-molas. Segundo os moradores, as duas ruas são mão dupla e bastante movimentadas, já que ficam próximas à rua principal do bairro. E isso tem contribuído para o aumento no número de acidentes. Ainda segundo os moradores, depois que a rua foi asfaltada há cerca de quatro meses, o local ficou ainda mais perigoso. Um ponto positivo, asfaltou, ficou bacana, só que esqueceram de sinalizar. E antigamente, como aqui era a rua de terra, o povo considerava essa como a principal. E aí acaba que quem está descendo não para, quem está vindo aqui continua indo direto como era antes, e o que vem causando muito acidente. Quem mora ou passa pelo cruzamento, pede que seja instalada a sinalização. Está precisando de uma placa pare, os caras não respeitam, só que aceleram, passa criança aí, passa tudo aí, não tem sinalização. A prefeitura de Santa Luzia afirma que vistoriou o local, mas informou que o material necessário para sinalizar o cruzamento está em falta. Enquanto não há solução para o problema, Karine e seu João também pedem mais prudência aos motoristas e motociclistas. Tem que observar, tem que parar, ouvir também se está vindo alguma coisa. E eles não estão fazendo isso. Está passando direto, então está acarretando diversos acidentes. Pelo visto, tudo foi por causa de imprudência das pessoas, já que as ruas não estão sinalizadas ainda, então é preciso que os motoristas tenham mais cautela em passar nessas esquinas para não acontecer o acidente.